A vida vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar do mar, um beijo bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu, vamos agradecer, minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar do mar, um beijo bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu, vamos agradecer. Amém. Amém. Amém.